Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês e como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar e todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão sair em live e vão sair em vídeo também e eu posto lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net quantas vezes você quiser. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui, manos e manos. Hoje eu tô vindo aqui fazer um vídeo um pouco diferente. Não é open case, é sobre csgo.net, é sobre brindes, é sobre vários assuntos aí, pessoal. E, manos, o seguinte, velho, eu vou dar já um... Aqui no começo do vídeo aqui, velho, um agradecimento aí. Eu tava lá assistindo uma série ali, cara. Fui almoçar, assisti uma série. E começaram a mandar mensagem no meu celular ali, no Discord. O que aconteceu? Eles olham o canal do FKS. E o FKS fez um vídeo lá testando a caixa lá e falou da tatuagem também, cara. E, mano, bem god, gostei bastante, cara. É ótimo, né? Você ter, tipo assim, um cara do tamanho do FKS, cara. Um cara que é bastante... Como que eu posso dizer? Um influenciador de respeito, né? Fazendo um vídeo, assim, falando sobre você, tá ligado? Então, ótimo. Assisto bastante o canal do FKS, cara. Acho bem massa o conteúdo dele. E ele já tinha, acho que... Ele já tinha visto... Na época que teve o vídeo da tatuagem, ele comentou no meu vídeo lá. Eu lembro disso. E o pessoal realmente não acreditava, achava que era fake. Então, agradeço bastante o FKS aí por ter feito esse vídeo aí, mano. Sempre ajuda, velho. E é aquilo, velho. God, velho. Bem nice. E, manos, vamos agora pro assunto do vídeo. E o assunto do vídeo é o quê, pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês novos brindes da semana. Não são os novos brindes do mês, beleza? O mês fecha hoje. Ia ser até dia 5, só que eu vou puxar um pouquinho pra trás. Então, hoje vai começar, vai fechar o mês. Quem tem formulário pra entregar do mês passado pra participar da faca do maior valor depostado ou da faca do maior número de vezes, faz hoje. Mano, não teve ninguém participando no maior número de vezes. Teve bastante formulário. Teve juntando os dois formulários aqui, ó. Teve 1.350 daqui. Foi 500 do mês passado. Então, teve uns 750 pra frente e pra cá. E mais uns 200. Chegou quase 1.000 formulários aqui desse mês agora. Desse dia 25 do 4 até dia 2, que é hoje. Teve quase 1.000 formulários. 1.000 brindes. Já foi enviado 900 a 800 brindes ali. Faltam alguns pra enviar. Que eu já comprei, beleza? Já libero essa semana aí. E, manos, quem não fez, faz aí. Pra quem não sabe, a das facas aí de... Cara, até bugou aqui, ó. Deixa eu ver. De maior número de vezes depositado. Não teve ninguém participando. Ninguém depositou ali 50, 60, 70 vezes. Então, se você quiser, hoje, depositar tipo 100 vezes, 60 vezes, 70 vezes hoje. Fazer o seu formulário. Lembrando que é só depositar em cima de 1 dólar com código amigo pra tentar ganhar. Pode tentar porque não tem ninguém, cara. Ninguém quis. O pessoal foi atrás da de maior valor. Por enquanto, o carinha que tá ganhando, ele tá ali com uns 800 dólares, que é o MTK. Ele não fez formulário ainda, mas ele mandou printing. E tem até hoje pra fazer formulário MTK ou qualquer pessoa que tiver depositado ali. Lembrando que vai ganhar uma faca de 1.500 reais o maior valor de depositado, beleza? Provavelmente uma M9 aí é Rush Coach ou ele vai escolher uma faca ali do valor. E as facas com maior número de depósito. Não tem ninguém. Se quiser fazer aí pra ganhar uma faca de 600 reais, mete o pé aí e ainda dá tempo, cara. Manos, os blinds, cara, foram insanos, cara. O pessoal gostou muito da Glock. Teve muito depois de 10 dólares. Eu comprei 60 Glock. Aí eu comprei mais 30. Não deu. Eu tive que comprar mais 40 agora, velho. Eu comprei... Foi 20 e poucas Glock e o Azul da Skin Nova já. E, manos, outra notícia. Antes de vir pros brinds aqui, velho. Falar pra vocês. Finalmente a gente pode falar que a gente já... Cara, já bateu esse número faz tempo. Porque nem tudo aqui é via Steam. Tem brinde via Pix, tem brinde que eu não vendo na Steam. Eu tiro no site e dou direto. Mas, cara, na Steam a gente pode dizer que a gente já enviou mais de 100 mil reais em brinde, beleza? Porque aqui no detalhe da conta aqui da minha Steam, a gente aqui no Market Translation ali de compras de skin, a gente bateu... Hoje, né, que eu comprei ali mais 100, 500 dólares em skins. Chegou nos 101 mil reais, velho. Cara, é um valor insano. Nessa conta aqui tem 130 mil gastos. Fora que eu tenho outra conta ali que tem uns 15, 20 mil. E fora brindes que, tipo assim, isso daqui só conta o quê? Quando eu venho vendo uma skin e compro skins, aí ele vai... Quando eu compro, ele vai contando, entendeu? Se eu venho de uma skin ali e eu comprei com saldo, ele vai contando isso daqui. Então já foi mais de 100 mil reais em brinde comprados. O que eu tiro aqui do CSGO Net, igual às vezes eu tiro umas facas aqui e mando direto com isso, não conta. Então vamos adicionar aí mais uns 10 mil dessas facas. Tá nos 110 mil ali, mais piques, uns 115. Passamos nos 100 mil de brinde, cara. Mano, eu nunca imaginei em 2019, quando a gente começou com essa questão de brinde aí. Que a gente foi o primeiro a começar. Aí, tipo assim, eram uns brindes básicos, adesivos, umas coisinhas bem básicas. Eu nunca imaginei que a gente chegaria no pontão alto assim. Chegando tem mês que eu já dei mais de 10 mil reais de brinde pra quem acompanha, tá ligado? Então eu fico bem feliz, cara. Um feedback ótimo. Infelizmente o YouTube não divulga o canal, cara. Meu sub não cresce. Cara, eu tô pensando até em criar um canal secundário por conta disso. Porque assim, pra quem não sabe, velho, eu vou mostrar o gráfico depois pra vocês. Eu ganho 100 sub é perco 100. Eu ganho 100 sub é perco 150. Então, cara, o YouTube é foda. Tá batendo no canal. Isso por causa do conteúdo, né? E por causa de strikes que eu tomei no passado já, que já influencia também. E, mano, mas é isso, cara. Vamos bola pra frente aí. Caixinha do CSGonest aqui tá God também, velho. Tem gente que profitou, tem gente que deu azar. Mas aquilo. Aí vai dar sorte. Eu profitei algumas vezes, tive azar em outras vezes. Tem bastante que profitou, teve uns que se deu mal. Acontece. Mas aquilo. O código amigos 40% sempre salva. Bora lá então. Bora ver os brindes que eu coloquei dessa semana aqui pra até anúncio dos brindes oficiais. Então, pessoal, eu não atualizei essa imagem aqui ainda porque esses não são os brindes oficiais do mês de junho. Por quê? Os brindes oficiais do mês de junho saem dia 7. Por que dia 7? Porque não vai ser só esse daqui. Eu comprei até o momento. O que eu comprei aqui foi um pouco mais de 500 dólares em skins. Deu uns 530 dólares. Foi muito skin. Mas tá longe de ser o que vai ser o brinde desse mês, beleza? Cara, essas skins aqui que eu comprei é só pra durar aí agora os pessoal que falta entregar, que não foi entregue ainda. E tem um pessoalzinho, eu já enviei a maior parte, mas tem um pessoalzinho ainda que falta aqui. Esse pessoal do final que ainda falta entregar, beleza? Já comprei. Vai estar recebendo aí. Assim que liberar, vai estar recebendo todo mundo. E, pessoal, eu vou atualizar o formulário aqui. Vai continuar esse mesmo formulário aqui. Vamos atualizar. E dia 7 vai ser os novos brindes. Cara, vão estar insanos. Pode dizer pra vocês que esse mês vai ser quase 15 mil reais em brindes, beleza? Vai estar muito brinde, muito insano. Não vai ser só skin, vai ter dinheiro. Vou sortear dinheiro pra vocês. Vou sortear umas peças de computador. E vou sortear uns objetos cosméticos aí do CSGO.net que eu tô fazendo pra mim. E, tipo assim, eu vou sortear pra vocês. Vai ter vários. Vou mostrar agora aí na tela pra vocês uma caneca que eu mandei fazer. Já mandei fazer um monte já do código amigo. E eu vou sortear pra vocês, tá ligado? E, mano, bem top. Não vou sortear uma. Vou sortear umas 10 pra vocês logo, tá ligado? São canecas mágicas. Ela muda de cor dependendo do líquido que você coloca. Então é muito massa, velho. Muito massa mesmo. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. Então bora lá, pessoal. Os brindes, por enquanto, é do mês aqui. Lembrando, vou falar pra vocês já. Eu dei... O pessoal tá escolhendo pouco brinde via Pix. Então eu dei uma upada nos brindes via Pix aí. Pelo menos os de 50 dólar, 100 dólar e 400 dólar não é mais 50%. Você recebe 100%. Se você escolher... Vou te dar um exemplo assim. Se você depositou 50 dólar, você quer uma skin, você recebe uma USP de 60 reais. 50 dólar via Pix, você recebe 50 a 80 reais via Pix ali, dependendo de 50, 90. Se você depositou 100 dólares, você recebe um Pix de 100 reais a 300. Então eu dobrei o valor dos Pix. O Pix aí tá mais alto. Os brindes via Pix tá melhor. Continua os skins, continua dando mais como sempre. Mas os Pix tá bem legal também. Então esses brindes de Pix, tem gente que prefere via Pix, que você pode redepositar se você quiser. Tá ligado? Ou às vezes você paga a fatura que você depositou ali. Claro que nunca vai compensar. O Pix é uma ajuda, os brindes são uma ajuda, não é pra compensar nada. Tá ligado? Mas já dá uma ajudada pro pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui também, pessoal. Antes disso, o histórico de propósito enviado. Aqui já tá apagando, porque toda semana eu vou enviando. Teve muita coisa, muita proposta. Em breve meu site vai estar voltando. E lá eu posto todas as trades. Eu baixo a página da Steam, eu posto lá, quem não tá ligado. Em breve eu tô voltando ele pro ar aí. Eu esqueci de pagar ele mês passado. Então ele pegou e fechou. Vou ter que reabrir lá na Wix. Mas em breve ele tá online aí, beleza? E, manos. Primeiro, depostou um dólar. Menos de um dólar. Block Faro Alto. Padrãozinho, beleza? Que menos... Deixa eu colocar aqui. Menos... Que tá um pouquinho estranho. Menos de um dólar. Se depostar de um a três dólar, você ganha um flashback de cinco reais. Porque eu coloquei um pouco mais barato o brindinho de um a três dólares. Porque, mano, tá tendo muito pessoal. O pessoal, tipo assim, você vai depostar cinco dólares no site. Em vez do cara ir lá depostar cinco dólares no meu formulário, cara, eu vou ser esperto. Eu vou ali pra depostar cinco vezes de um dólar seguido pra me ganhar cinco brindes. Mano, não é assim. O brinde, vocês estão ligados, que sai do meu bolso, tá ligado? Eu não sou obrigado a dar brinde. Ninguém é obrigado a dar. Eu e os youtubers que dão brinde é pra ajudar o pessoal, tá ligado? Dar um incentivo pro pessoal que utiliza o código, que deposita o pessoal que gosta de apostar. Então, tipo assim, mano, o brinde, isso daí, cara, os caras que fazem é chato, tá ligado? Então, mano, eu vou depostar, faz o formulário certinho ali. Ah, eu vou depostar 30 dias diferentes de um dólar. Posso fazer 30 formulários? Pode, pode fazer quando você quiser. O que vai acontecer se eu ver, tipo assim, o cara ia depostar 10 dólares. O cara depostou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seguido, não abriu caixa nem nada. Só se depostou pra ganhar 10 brindes, hoje eu vou faltar menos. Ah, eu depostei um dólar hoje, um dólar amanhã, dois dólares amanhã, três dólares depois. Vou receber tudo que vai receber normal, cara. É só eu tô falando específico desse pessoal aí, que tá tentando dar uma despertinha e depostando picando o valor pra ganhar um monte de brinde, tá? De quatro, nove dólares, aí já um brinde meio mais alto esse mês, eu dobrei o valor. É uma fama, meca indústria de quarenta, de quatorze reais, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, eu não é... como que fala? Não vou mostrar ainda a Steam certinho, porque, mano, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais rápido, beleza? O vídeo de apresentação de skins desse dia 7, com muitas outras skins. Essa fama dela tá variando. Quando eu comprei ela, eu paguei 14,50, então ela caiu pra 13,00, mas é o valor ali, vai ficar 13,80, 14, 15. Tá oscilando, mas tá ótimo, 14 reais. De 10 a 20 dólares, você ganha uma USP Cortex de 18 reais, beleza? Essa USP Cortex aqui, ó... Cadê? Tá 17 reais. Mano, esse aqui tá caindo, o valor tá caindo, mas tá ótimo, velho. Só ver aqui na avaliação de preço dela, beleza? E tem muita, cara, eu comprei bastante skins já, só que ainda vai ter muito mais esse meio, beleza? As USP Cortex aqui, beleza? Então ela vai variar um pouquinho de preço, ó. Já já ela volta pra 18 reais. É um brinde top pra quem depostar 10 dólares, beleza? E, mano, vamos lá, pra quem depostar de 20 a 49 dólares, é USP Monstruosa, Monster... Essa USP aqui, ó. USP Mistura Monstruosa, 28 reais, cara. Uma USP linda também, é muito massa. Pra quem já pegou essa aqui dentro do jogo, tá ligado que é massa? Eu comprei 10 por enquanto, porque mais pra frente eu vou colocar uma outra skin bem massa também, vai ser do mesmo valor. Só que uma skin um pouquinho mais legal, tá ligado? Eu vou trocar, mas, cara, é uma skin muito top pra quem depostar de 20 a 49 dólares aí. Depostou 50 dólares, você vai poder escolher entre ganhar... Cara, eu acho que eu não troquei esse brinde de 50 dólares, deixa eu ver. Não é esse daqui, não é a conta hipotetônica. O brinde de 50 dólares é dessa Desert Eagle Disciplina no gatilho de 50 reais, beleza? Eu vou trocar depois ali. E essa Eagle, cara, é uma Eagle gruda, cara, é insana, é Eagle nova aí, beleza? Ela tá caindo um pouquinho de preço, eu comprei e tava 55, mas eu já sabia porque é item novo, né? Ou você pode escolher os 50 reais via fixe também, que tá 100%. Aproveita e, por enquanto, não vai ficar por muito tempo esse 100% em pixe pra quem depostar 50 dólares. Então aproveita aí, beleza? Brinde via pixe 100 reais ou via skin 100 reais. Você escolhe uma skin de 100 a 300 reais. Um exemplo, o inscrito que depositou 100 dólares lá no Desconnect, hoje ele escolheu o brinde dele. Ele pediu uma Alpha Star Trek e eu comprei pra ele essa Alpha aqui, ó. Vamos achar aqui a Alpha que eu comprei pra ele. Eu comprei pra ele essa Alpha aqui de 115 reais, beleza? Foi um pouquinho mais caro porque o inscrito tá sempre depositando aí, tá ligado? Então 115 reais aí, cara, sempre vai um brinde 100 ali, até um pouquinho mais pra você. Quanto mais você depositar, mais você ganha. Exemplo, eu depostou 200, skin de 200 ou 200 reais via pixe, entendeu? Um exemplo assim, a gente vai equilibrando ali os brindos, só chegar e conversar comigo. Acima de 400 dólares, esse mês tá diferente. Depostou 400 dólares, você ganhou uma faca de 800 reais, um mínimo 800 reais da faca. Ou um brinde via pixe de 400 reais, beleza? Então esse mês tá top, cara. Aproveita, depositou aí acima de 400 dólares, entra em contato comigo pra você receber seu brinde aí, beleza? A faca de 800 reais ali, a gente vai pegar, tirar uma semana ali pra você pra tirar ela. Ou pixe na mesma hora, beleza? Confirmou ali, falou lá gringo, confirmou que depositou, já te mandou pixe na hora já, beleza? Então mano, esses são os brindes atuais aí desse, vai até dia 7. Significa que dia 7 não vai ter mais esses brindes? Não, significa que dia 7 eu vou adicionar mais brindes. Então dia 7 vai juntar tudo isso aqui que já tem e vai ficar mais. Mano, esse formulário vai ficar gigantesco de brinde pra vocês. Eu já posso adiantar que vai ser mais ou menos 15 mil reais de brinde pra vocês esse mês. Vai tá insano, é muita coisa. Então mano, utiliza o código amigo aí, cara, aqui no CS Bonet, que além de ganhar os 40% de bônus, você ainda vai ganhar brindes, você vai participar do sorteio, muita coisa. E lembrando, hoje, às 10 horas, eu vou fazer o sorteio da USP Portex. Então todo mundo que for fazer o formulário, tem hoje até às 10 horas pra fazer pra participar do sorteio da USP Portex aqui, que eu vou fazer ao vivo lá na Twitch, beleza? Às 10 horas. Então é isso, manos. Valeu pra quem acompanhou aí, cara. Valeu a FKES aí pra ter aberto a caixa e feito o vídeo aí da tatuagem. Muito obrigado. E manos, basicamente isso, cara. Boa sorte nos novos brindes aí, cara. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar, não lembro agora, mas vai sair mais vídeo aí sobre isso em breve. E é isso, valeu.